Uma viagem em busca dos últimos representantes de uma espécie em extinção, o peixe boi marinho. A nossa equipe acompanhou ribeirinhos e biólogos que lutam para preservar a espécie. Um paraíso de águas claras onde o rio encontra o mar. Estamos na área de proteção ambiental da barra do rio Mamanguape, da Paraíba. O acesso é bem difícil. A estrada de terra é mal sinalizada e mantém o lugar preservado. Poucos turistas chegam aqui. Esse refúgio abriga uma das maiores áreas de concentração do peixe boi marinho do Brasil. Nossa missão aqui é encontrar pelo menos um deles. O peixe boi marinho é o mamífero aquático mais ameaçado de extinção em nossa fauna. Está em uma situação pior, por exemplo, do que o boto cordeirosa. O Adriano tem 30 anos. É nascido e criado na barra do rio Mamanguape. Ele trabalha como guia no projeto de conservação peixe boi marinho e conhece o lugar como ninguém. Que lugar que você escolheu para nascer, hein, cara? Que beleza! A praia aqui mistura água doce com a salgada, né? Onde esse povo está aqui. Apesar do nome, o peixe boi marinho vive também nos rios. É na água doce que ele descansa e busca por comida. As fêmeas aproveitam a correnteza tranquila para ter os filhotes. Depois, eles voltam para o mar, onde passam a maior parte da vida. São animais que assustam pelo tamanho. Mas surpreendem pela doçura. O peixe boi é incapaz de atacar e se desloca pouco e de maneira lenta. Eles têm boi no nome, mas são parentes mesmo dos elefantes. Um adulto pode pesar até 600 quilos. E assim como os primos mais famosos, precisam de ajuda para não desaparecer. Na época do seu pai, dos seus avós, bisavós, como é que era a relação do homem com o peixe boi? Ah, eles caçavam o peixe boi para comer mesmo. O peixe boi marinho é caçado pela carne e pelo couro. Além disso, a ocupação desordenada da costa diminuiu drasticamente o número desses animais no mundo. Segundo estudos, existem 130 mil no planeta. Eles se espalham pelo litoral dos Estados Unidos, do Caribe e do Brasil, onde se concentram entre o Amapá e Alagoas. No Brasil, são protegidos por lei há 50 anos. A caça e a comercialização de produtos derivados do peixe boi é crime e pode levar o infrator a até dois anos de prisão. A natureza aqui é quem manda. Existem regras para manter todos esses animais sempre em segurança. A proibição de motores potentes em barcos é uma delas. Para não atropelar peixe boi e outros seres vivos marinhos que existem aqui. Os peixes bois marinhos são herbívoros. Se alimentam apenas de vegetais. Passam de seis a oito horas por dia comendo. Por isso, essa região é um prato cheio para eles. Esse musgo, essa coisa verde, são algas, né? Existem várias espécies de algas aqui. E uma delas é alimento do nosso querido... Peixe boi. Do peixe boi. Do peixe boi marinho. Então, ele está rodeando a gente por aqui. Ele está por aqui, o peixe boi. Está por aqui. É a área de alimentação dele também. Bom, por enquanto, nada de visitas especiais. Mas a natureza nos traz uma bela surpresa. Você já viu uma cachoeira de água salgada? Aí, né? Olha aí. E é uma cachoeira. E é uma bainada, hein? Então, corra para fazer um teste. A tarde cai. Mas não tem problema. Amanhã é um novo dia. Será que vamos ter a sorte de ver de perto um peixe boi marinho? Novo dia? Nova tentativa? Será que dessa vez, nossa equipe teve sorte? Na área de proteção ambiental do litoral da Paraíba, o peixe boi marinho é um animal importante. Tão importante que existem pessoas pagas apenas para ficar de olhos nele. São os chamados observadores, como o biruca. Quer dizer, você é o nativo que conhece muito bem o peixe boi. Conheci aqui o pescado. Primeiro, quando eu vim para cá, eu era pescador, né? A Thalma é uma das biólogas que trabalham na Barra do Rio Mamanguape. Qual é o trabalho do observador? Ele observa três vezes por semana, durante quatro horas, os animais selvagens, os nativos. E é muito importante porque ele vê a frequência de avistagem desses animais. Os primeiros relatos de peixes bois no Brasil são de quase 500 anos atrás. Uma carta deixada pelo padre José de Anchieta mostrou que os animais eram capturados por causa da carne e do couro. E um detalhe interessante, o osso do peixe boi, ele descreve nessa mesma carta ao rei do Porto Balco, que era tão forte quanto o barfim. Hoje, a população desses animais é apenas uma fração do que existia naquela época. José de Anchieta vivia no atual estado de São Paulo. Mas hoje, todos os cerca de mil peixes bois marinhos do país estão no litoral do Nordeste. Os moradores de Barra do Mamanguape têm o maior orgulho. Então, nada melhor que entrar na água. Hoje nós vamos ver o peixe boi e vai toda a equipe que cuida dele aqui. Vamos embarcar? Vamos embora? Então vamos, vamos embarcar. Os biólogos registram cada movimento dos peixes bois, inclusive debaixo d'água. Esse monitoramento também contempla esse tipo de controle dos animais, avaliação de sanidade, principalmente por terem comportamento dóceis. Eles são mais vulneráveis, susceptíveis a alguns tipos de ameaço. Nos aproximamos do manguezal. Cerca de 20 peixes bois marinhos já foram vistos por aqui. Nós estamos entrando agora no estuário, né? Que é o local em que a água do mar se encontra com a água doce do rio Mamanguape que desce aqui, né? Exato. Que desemboca aqui. Esse é o lugar preferido dos peixes bois na hora de beber água e descansar. É aqui, na água doce e limpa, que as fêmeas têm os bebês antes de voltar para o mar. Então aqui é um berçário, né? Um dormitório, é também um bebedouro, um local de descanso, é o espado peixe boi aqui. Exatamente. Pode-se dizer que sim, é onde eles gostam de ficar para descansar, para se alimentar. Uma curiosidade. O peixe boi, a fêmea do peixe boi, que não se chama peixe vaca, é peixe... Peixe mulher. Peixe mulher, é, peixe mulher, ou a fêmea do peixe boi, ela amamenta os peixinhos boizinhos, vamos dizer assim, aqui. É verdade, e está no dicionário. Peixe mulher é a fêmea do peixe boi. De volta ao barco, a busca pelo peixe boi marinho continua. De repente, um sinal. O piloteiro desligou o motor, está no remo agora, porque a gente já está perto de um peixe boi. E aqui o peixe boi tem nome, né? É a mel. Essa aí é a mel. Quando essa boia aparece, pode apostar, tem um animal por perto. Dentro dessa boia tem um rádio transmissor e aquilo que vocês estão vendo ali é uma antena. É uma antena. Está ligado a um fio, e este fio está ligado a um cinto de silicone que fica na dadadeira caudal dela. Ou seja, é graças a esse equipamento que os biólogos podem cuidar dos peixes bois. A mel aparece meio tímida. É grande, não é? Mas poucos segundos depois, faz uma entrada triunfal. Está pertinho, saiu pertinho da gente. Olha só, olha só, olha só onde está. Aqui, aqui é o nosso lado. Mel é um dos xodós da equipe de biólogos. Ela sempre está por aqui. Por ser muito dócil, foi maltratada por pescadores da última vez que visitou o mar. Voltou para o rio e nunca mais saiu. Pode se achegar e ficar à vontade, Mel. O lugar é todo seu. Cuidados nunca vão voltar para você por aqui. Para você e para outros peixes bois que passarem por essas bandas para descansar e gerar novas vidas. Tem que respeitar a natureza, tem que respeitar o meio ambiente. Tem que saber que antes de ser a nossa casa, o nosso local, é o local do peixe boi. Eles estão aqui muito antes do que a gente. Tchau, tchau.